Olha a variedade que você encontra aqui, tem muita coisa, o nome da loja é pó de arroz. Então eles trabalham com linha, trabalham com malha, trabalham com moletom. Se você quiser camisetas, eles têm também. E o que eles têm também é a Soraya, que é uma simpatia que vocês vão conhecer agora. Tudo bom, Soraya? Tudo bem, Vitor? Tudo, Joana. Facilidade de pagamento. Acima de R$50, você faz em duas vezes. Em duas vezes. E acima de R$100, o que você faz? Em três vezes, exato, R$30, R$60. Então você tem a opção, acima de R$50 em duas vezes, acima de R$100 em três vezes. Quer ver? Vamos começar por aqui. Camisetas por R$5, é isso? R$5, tem estampas variadas, olha gente, por R$5, tá? R$5, se você se lembra desse aqui, você se lembra, meu amigo Beto? Quem é esse? Fala. Ele tá dizendo Speed Racer. Tá, R$5, tem também camisetas polo, várias cores, por R$5. Não para por aí, quer ver? Calça? De lã. De lã, fusô com peseira, cores variadas por R$10. Coletes com botão R$10. Aqui, ó, blusinhas, decote. Ah, colete. Ai, que susto. Colete. Tá por R$10 também, né? Aqui, se você quiser uma calcinha moletom feupada, ó, vou até... Feupada, quanto que eu pago? R$10. R$12. 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 R$12, tá? R$12. Tem outras calças com valor mais baixo também, mas essa aqui custa R$12, a gente tá até confundindo. Aqui, ó, feupadaça também. R$12? R$12. 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 Tem blusas com estampas variadas, de montão. E pra terminar... Não, ainda não é pra terminar. Por R$12 também, essas blusas em linha, manga longa. Olha que detalhe aqui, ó. Não tem nada, a manga fica solta. Eu acho bem charmoso assim. E lisa. E lisa também, né? Por R$12. E agora sim, pra terminar, blusas por R$15. Gostou? É, eu também gostei. E o pessoal daqui é simpático. Você vai gostar. Vem. Eles facilitam em duas vezes acima de R$50, em três acima de R$100. Domingo aberto? Das nove às dezoito. O endereço? Rua da Moloca, 2972, na Moloca, é claro. E Pamplona, 1214 Jardins. O fone é o 693-8369. Senta aí na cadeira que lá vai ficha, hein? Uh!